Vagô! Bundo! Tá, tá, tá! Ok, Cris Ai, que barulho é esse? Pronto Cris tá cortando a árvore ali Ó, Cris, vamos continuar fazendo aqui Essa nossa passarela aqui Pra ficar mais fácil pra gente entrar agora Passarela do samba, vamos? Sim, é passarela do samba Agora que a gente já fez os banquinhos lá Vamos só acender essas tochas, né, que tá ficando de noite Não tem chegando nada direito aqui Hummm Vamos lá, acender as tochinhas aqui Cris tá só quebrando a árvore ali Caramba, mas como é que a gente vai preencher isso tudo aqui, cara? Cadê? Tá funcionando ainda aquele bug lá, já? Tem que tá, não é possível Deve que tá Deixa eu entrar lá dentro e ver esse trecho Só acender essas tochinhas aqui Vou fazer mais uma aqui também Tocha toda acesa, aqui atrás não tem, não? Ó, aqui onde eu tô, faz uma aqui onde eu tô, já Ok, vamos ver, cadê? Fire Ok, vou colocar uma aqui então Vai, você tem pedra aí? Não Deixa eu procurar umas pedrinhas então Achei Achou? Achei uma já Vai colocando aí então Ó, uns lagartão aqui Pô, as pedras tá difícil de achar, viu? Pronto Achei uma Completou aí? Lógico, rapá Aí sim, hein? Agora vai lá, joga as madeiras pra fora Ok Vou lá Ó, tem mais madeira aqui embaixo perdida, ó Pega elas aí já Enquanto eu tô subindo pra ir lá Ó, agora tá dando pra subir a cordinha com frio, Cris O frio? Sim Antes eu não conseguia subir essa cordinha Essa cordinha contava com frio Agora parece que tá dando Deixa eu acender aqui Ó, tá funcionando, Cris Tá funcionando? Sim Então vai mandando os negócios aí pra fora aí Nossa Opa, um lagartão aqui, bolado Pô, tem que arrumar um jeito de fazer esse treco mais fácil, velho Tá muito difícil jogar essas madeiras pra fora Vai, madeira É, tem que tá com duas madeiras Já tá ligado que daqui a pouco vem os bichos papão aí Não sei se eles estão de folga Não É, férias pra eles, Cris Eles estão aí no... Parando aí Essas festas Tá de férias, viajando Sei lá o que que eles estão fazendo Espera que eles não venham aqui tão cedo Deixa a gente ir aqui em paz Construir isso de boa primeiro Deixa a gente acabar a nossa entrada de emergência Nossa, agora é longe, velho Agora eu tenho que ir Andar pra caramba pra fazer esse negócio Eu vou jogar um tanto bom aí Depois eu vou aí te ajudar, então Sim Sei, eu conheço Sim, eu tô jogando as madeiras tudo aí, ó Aham Olha o trabalho que eu tô tendo que fazer Essas madeiras pesadas Vem aqui, lagartão Vem aqui, lagartão Parar de correr Vai eu, Cris, pegando teu lagarto Vai de correr Vai de correr Isso, fica quieto Parado Vai, meu Deus do céu Bate no bicho Não tá conseguindo pegar o lagarto, Cris Não, às vezes acontece de você Que ir lá bater no lagarto E ele bate no ar, né? Em vez de ele bater pra baixo Ele quer bater de lado Sim, eu te entendo Pô, tinha que ter uma maneira mais fácil De carregar essas madeiras E jogar lá Sim, podia ter como... Pô, esses estocos ficam no meio do caminho Tem que tomar cuidado com esses estocos, velho Ok, deixa eu fazer um negócio aqui já Pegar bastante madeira Ok Ué, peguei bastante madeira Mas não peguei muito, não Eu, hein Não vou riscar pegar muito madeira, não Que vai que Para de funcionar o bug aqui, né, Cris? Sim Tá funcionando Tá bom Deixa aí Tem que construir pelo menos esse negócio aqui Nossa, tem muita madeira aí já, velho Vou jogar mais Sim, é que eu tava pegando Lagartinho, pá A hora que quiser que eu voe de fora Você avisa Pra ajudar Pra você ver que já tem um tanto bom aí É, deixa eu construir o primeiro aqui Aí você vem Você construiu o segundo Depois põe uns pra fora aí Vagabundo Aí você vem aqui ajudar Ainda tem que fazer as blueprint, não tem? Não tem que cair nessa moleza aí, não Pra chegar até lá em cima Blueprint? Não sei o que que é isso, não Olha o negócio branco aí Vou colocar Meio que a forma Ah, papai Ah, entendi Sim, ainda tem Dali onde tá Não dá pra subir não, dando Não dá não Cris Hã? Chegou vagabundo Ah, já, velho Nem acabou de começar a trabalhar Ah, não Ah, não Ali pra fazer o primeiro Ah, tá de zoeira Vê se é pouco, Cris Sim, já chegou de dois em dois já Ok, eu vou lá de fora matar eles então Vamos lá Vem cá, bandiatou Já tem um monte, isso sim Eu vi dois Tem quatro aqui Ah, chegando mais gente Sim É Esses vagabundos aqui já tá complicado, viu, Cris Ah Morre Ai, tira o meu Nossa senhora Tão fazendo box aqui Um box? Tá fazendo um box de diante Não, tô fazendo um box em mim aqui Um box? Chuntando um monte Sai daqui Ah, esse vagabundo Sai daqui, ô vagabundo Malandragem, qual que é? Ai Vai morrer aí Pronto, matei Matei mais um Vem cá Frigerante Pra que que você tá fazendo aí, cara? O cara tá comendo o outro aqui já, Cris Ah, pronto O meu aqui ficou debaixo da terra Vai ficar fedendo Aqui vai chamar o todo Pronto Vai, gente Corre aqui e me ajuda Ai, meu Deus Já matou tudo Matei não Tem dois aqui ainda Vou tentar matar eles Remédio Ok, tomei um remédiozinho aqui Comi uma comida Ok Vai, mata esse aí que vou matar o outro Vai, morre aí, vagabundo Ah, não vou nem espedaçar Eles, eu tô achando que espedaçar Tá piorando, né? Tá piorando a situação Ok, só vê se ele não tá mexendo Deixa eu ver Sim, tá paradinho Não tá mexendo Deixa eu ver isso aqui Esse aqui também tá morto Ok, tem mais já? Claro, velho Não vem de dois Daqui a meia hora vem mais já? Daqui a meia hora vem mais Os vagabundos já vêm logo em sequência Sim, vem de 50 em 50 Ó, tem que ter bastante pedra aqui, hein? Pegando as pedrinhas aqui no chão também Depois vamos fazer mais parede de fogo, viu? Matar esses vagabundos Não tô muito confiante nesse negócio aí, não Pô, é melhor defesa que tem, Cris Enquanto você não encosta nela, tá de boa É O problema é quando você encosta, né? Eu falo, você encosta nela é toda hora, Cris Pois é Começou a chover aqui Pelo menos a chuva agora não tá apagando a fogueira, Cris Ah, não apagando apagar a f... Eu não sei, não Pelo menos a gente... Vai, cadê o negócio? Tinha um poste aqui de fogo, consumiu? Tá aqui atrás, ó Nossa, nem vejo ele Pra mim tá aceso Aqui na minha frente Tá apagado Pra mim tá acesão aí Ah! Como assim? Enquostou dele, Cris? Ah, aí, olha aí Isso aí, tá vendo? Que sacanagem Eu tô vendo o bagulho apagado Você falou aí que eu sou do treco É Olha aí que judiação Tá judiando aí, Cris Mas o judiando deu Ah! Ok, falta só uma madeira E não tem madeira aqui de fora, né? Isso Opa Então vai acabar correndo dentro da nossa casa, Cris Deixa ele lá Vai lá buscar mais madeira, Jean Sim Põe um blueprint também Mas como é que eu quero? Já põe um blueprint aqui Vou colocar blueprint Deixa esse cara lá dentro Lá dentro pelo menos não tá causando mal na gente aqui de fora Cadê? Onde tá esse blueprint? Aqui Ó, cadê o negócio? Eu nem... Nossa, mas eu não consigo enxergar ainda Vem como assim? Ok Eu quero apertar no livro certinho Ah, aqui Vou tirar esse treco aqui A fogueira tá muito atrás de mim? Sei lá Tô com medo de encor... Ah não, tá longe É, vai precisar de muito... Ihhh Ai! Nossa senhora! O que foi, capeta? O bicho pulou em mim pela árvore Porra Morre aí Tô imprestável Pronto, morreu Tá morto Ok, mas tem um negócio que não tinha previsto, viu Cris? Acende que tá escuro O que? Ok, essa blueprint já não quer ficar por causa da árvore Oh, meu Deus Deixa eu ver de cá Acho que a gente vai ter que fazer uma escada, viu? Deixa eu ver... Ah, não, escada? Ah, não... Pelo menos aqui eu acho que vai ser mais fácil Inútil Vai, vai... Não, não... Pro outro lado, então Vai ficar bugado É um dos dois lados, Cris Mas não é mais fácil quebrar árvores, né? Sim, mas ela... Ah, mas vai ficar o cotoco, né? Sim Vamos tentar quebrar, vai Talvez funcione Quebra outra lá Quebra essa aqui Vamos tirar as árvores do caminho Vai que... Funciona agora, né? Ah, mano, eu tô ficando chateado com esse negócio aqui, cara Ele tá muito escuro Quer que faça mais uma tocha? Não adianta Eu tô acendendo essa porcaria Ela fica apagando Bicho Ok, quebrei uma aqui Ó, abriu esse negócio Ok, caiu uma madeira aqui Deixa eu ver Essa aqui, sim Vamos quebrar essa aqui do lado também Que vai que tá fazendo efeito também Eu espero que esse treco funcione Mesmo com o cotoco, só Opa Pega minhas madeiras aí, vagabundo Nada não Eu vi isso aí, hein? Pega minhas madeirinhas Onde que tá? Meu machado bolado lá já sumiu Vai, pera essa mina, meu filho Isso Olha aí Pronto Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Por quê? Por quê? Aí eu chego perto do negócio Não aparece o E Fica ali só uma chaminha Quem vai acender alguma coisa? Ah Opa, funciona, Cris Que droga, velho Tá vendo? Tô tomando dano agora Ok Droga Acho que se eu acho que esse negócio que tá construindo tá ruim, viu, Jean? Tá fazendo errado Faz você a próxima tocha Que talvez seja porque eu tenha feito ela Opa, essa aqui tá errada Sim, eu não vejo esse cap Ah, tá vindo um monte de vagabundo ali Vai, não bate não Cadê esses vagabundos que eu não tô vendo? Opa Aqui, vem Vem cá, vem É dois Vem de dois em dois então, vai Não O cara me deu uma pancada e me mandou lá atrás Tá vivo ainda? Tá vivo Morre Tá aqui uma pedra nele Vai ajudar muito, Cris Cadê o outro? Sumiu Opa Tô escutando você fazendo barulho, hein Ó, tá comendo aqui Que folgado É, depois deixa ele aí Acho que de repente agora eles não param pra comer Sim, aí chega um monte Eles chamam mais gente aqui Ó, tem comida aqui, ó Aí chega a família inteira Aproveitar que tá só o pai aqui Eu não chamo a família Vem cá, vem Olha onde você tá correndo Tu corre não Ah, o cara foi embora, velho Sumiu no meio do mato Ó, Cris Funcionou o negócio da árvore, viu? É, funcionou o negócio aqui da tocha Porque eu acendi uma agora Vai ter que abrir essa outra árvore aqui, ó Acho que eu tenho que sempre fazer uma então Do lado da sua A sua não quer pegar fogo pra mim? Aí, ó Falei Foi embora e chamou mais um amigo Ah, um só Tá bom Vamos matar ele também, vai Matar todo mundo Não Pancada aqui Pronto Coitado, já Eu tô sem estamina ainda Por que eu tô sem estamina? Olha, ele pulou em tu? Sim Esses bichos loucos aí Deixa eu matar Morre, vagabundo Morre Tô sem estamina e sem vida Morre, capeta Morre, morre É pra morrer Não é pra me bater Ah, tem mais Ah, outro tanto de bicho Chegou um monte Esses bichos vagabundos Ai, pulou aqui Esse é malabarismo Pronto, matei um aqui Ó, tá vindo outro, hein Vem cá Eu tô sem remédio, viu Sem estamina e sem remédio Maravilha, Cris O negócio tá perigoso Tá perigoso o negócio, hein Sim, come aqui um Eu não vejo nada Tá muito escuro, velho Tá muito escuro Ele tá batendo alguma coisa Já fica de dia Eu não gosto do escuro Cai, cara Cai morto Isso, matei mais um Tá tudo morto Uh, aí sim Nossa senhora Ah